Eu te liguei porque tô com saudade Cansei de discutir, já tá ficando tarde Ouvir tua voz é um misto de tantas vontades Eu tento disfarçar que não te espero O que custa responder uma mensagem Já passamos dessa fase, baby Imaginando a gente na hidromassagem Ouvindo malamente, meu bem Ar de pele e pensamento Correndo na sua direção Dias, noites de tormento Te deletei e fiz essa canção Pode seduzir e me dominar Que eu tô te esperando no quarto andar Pode me pegar que eu vou te mostrar Absolutamente tudo Eu te proíbo de fugir de novo Eu te proíbo de fugir de novo Pode seduzir e me dominar Que eu tô te esperando no quarto andar Vê se não demora Vê se não demora Eu te liguei porque tô com saudade Cansei de discutir, já tá ficando tarde Ouvir tua voz é um misto de tantas vontades Eu tento disfarçar que não te espero O que custa responder uma mensagem Já passamos dessa fase, baby Imaginando a gente na hidromassagem Ouvindo malamente, meu bem Ar de pele e pensamento Correndo na sua direção Dias, noites de tormento Te deletei e fiz essa canção Pode seduzir e me dominar Que eu tô te esperando no quarto andar Pode me pegar que eu vou te mostrar Absolutamente tudo Eu te proíbo de fugir de novo Eu te proíbo de fugir de novo Pode seduzir e me dominar Que eu tô te esperando no quarto andar Vê se não demora Vê se não demora Vê se não demora Vê se não demora Vê se não demora